Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Olá meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Luizinho, chegando com o Santo do Dia para você. Hoje celebramos a memória de São João Batista de La Salle, presbítero fundador dos Irmãos das Escolas Cristãs. Os professores de todos os tempos e lugares não poderiam ter um padroeiro melhor que São João Batista de La Salle. O Papa Pio XII concedeu-lhe este título após 50 anos da sua canonização. Pode ser que este santo tenha obtido essa inspiração na própria família. O primogênito de dez filhos, órfão de ambos os pais, aos 21 anos, teve que cuidar os irmãos, não obstante seus estudos no seminário. Isto, porém, não o impediu de emitir os votos religiosos e conseguir brilhantemente o doutorado em teologia. A vocação de ensinar João Batista foi encarregado pelo arcebispo de Reims de cuidar da educação dos jovens. Assim, conheceu Adriano Niel, um leigo que dedicou a sua vida à escola popular. No entanto, percebeu logo que algo não estava certo. Os professores eram mal preparados e pouco estimulados. Então, entendeu que devia agir. O ensino devia ser uma missão e os alunos mereciam professores instruídos. Daí, olhou em torno de si, estudou o ambiente e descobriu os melhores métodos adotados nas escolas. Alugou uma casa e foi morar com seus professores, que instruiu pessoalmente. Ensinou-lhes que as lições não deviam ser mais individuais, mas coletivas. Assim, dividiu as lições em classes, dando prioridade à língua materna, o francês, ao invés do latim, para a leitura. Prestou também atenção especial às necessidades morais e não apenas culturais dos professores. Missão dos irmãos mais velhos. Os professores que se aglomeravam em volta de João Batista não eram apenas sacerdotes, embora a sua ideia fosse a de dedicar suas vidas totalmente aos alunos. Assim, ao renunciar ao patrimônio e à família, revestiu-os com uma batina preta, com uma espécie de babete branco, manto camponês e tamancos, oferecendo-lhes uma primeira regra de vida, que começou a escrever em 1685. Em 1685, após quase 10 anos, foi eleito superior dos irmãos das escolas cristãs, a congregação que mais tarde fundou depois do primeiro experimento. O instituto era completamente composto por professores masculinos, que permaneceram leigos para que fossem capazes de instruir, não apenas na fé, mas no conhecimento e na profissão. Com estes professores, João conseguiu atingir algumas metas pedagógicas importantes, deu prioridade ao método simultâneo no ensino fundamental, gratuito nas suas escolas, organizou cursos noturnos e dominicais para jovens trabalhadores e inventou o ensino ancestral do materno curso técnico, comercial e profissional. A derrota da ignorância e dos ignorantes. À medida que a congregação crescia, se deparava também com muitas críticas. O fundador foi atacado pelo alto clero de Paris, por alguns párocos, por autoridades civis, a ponto de ser obrigado a transferir tudo para a cidadezinha de Saint-Pion, perto de Rouen. João Batista reagiu aos ataques retirando-se em oração, isolamento, penitencial, meditação e estudo. Ele foi acusado pelos chamados professores de rua de receber dinheiro dos seus alunos, gozar de privilégios reservados às associações profissionais e manter um grupo de professores sem a devida autorização, infâmias livres e gratuitas. Em 1702, após uma visita canônica, João Batista foi deposto do cargo de superior. A tudo isso, ele reagiu dizendo Se o nosso instituto for obra humana, vai desaparecer. Mas se for obra de Deus, todo o esforço para destruí-lo será inútil. Quando João Batista de La Salle faleceu em 1719, sua congregação contava com 23 casas e 10 mil alunos. Cerca de 30 mil pessoas participaram do seu enterro naquela cidadezinha, que lhe deu refúgio. Seus restos mortais foram transladados em 1937 para a Casa Geral do Instituto, em Roma. No Brasil, os irmãos das escolas cristãs se estabeleceram em 1907, espalhando-se pelos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ele morreu numa sexta-feira santa, no dia 7 de abril de 1719, em Rouen, e foi canonizado em 1900 pelo Papa Pio X. São João Batista de La Salle foi proclamado Padroeiro Celeste, junto a Deus de todos os educadores, pelo Papa Pio X. Meus irmãos e minhas irmãs, a vida dos santos é uma escola. São João Batista de La Salle é professor de santidade. A pedagogia que ele criou, principalmente o amor pelos alunos, primeiro pelos professores, capacitando, ajudando, dando formação e pedagogia para que eles ensinassem os jovens. Tudo isso por amor à educação dos jovens. E nós vemos a paciência, a obediência, com o sucesso do seu instituto, acusado, difamado, deposto do cargo, espera em Deus. Isso é o ataque mesmo do inimigo. Nossa Senhora em Fátima falou que os últimos ataques do inimigo seriam contra a família e contra a igreja. Abramos os nossos olhos. Não lutemos com o inimigo, nem com os nossos acusadores, mas confiemos em Deus. Por quê? Como disse São João Batista de La Salle, se a obra é de Deus, ela vai permanecer. Se não for, ela vai acabar. Isso é um discernimento claro. Não esperemos os elogios, os aplausos das pessoas, mas tenhamos ideais e objetivos para o bem dos outros. E nisso entreguemos a nossa vida. Como você tem buscado educação e como você educa os seus, peçamos por intercessão de São João Batista de La Salle, que nos dê sabedoria para aprender e para ensinar. Oremos. Ó Deus, que escolheste São João Batista de La Salle para a educação cristã dos jovens, Suscitai na vossa igreja educadores que se consagrem inteiramente a formação humana e cristã da juventude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São João Batista de La Salle, Rogai por nós.